Serras, chapadas, campos rupestres, nascentes, rios e cachoeiras. O fogo, que na medida certa pode ser significado de renovação e de vida, se associa com a água para formar um dos ecossistemas mais belos e ameaçados do planeta. Nos faz lembrar das savanas de outros continentes. Aqui é tudo muito único, tudo da nossa terra, com importante relevância além das nossas fronteiras. Rico em belezas cênicas, carregado de histórias e lendas. É nesse plano de fundo, chamado Cerrado, que apresentamos o Parque Nacional da Serra da Canastra. O parque foi criado na década de 70, em 1972. Na época, estava passando uma seca muito forte no Vale do São Francisco, na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. E isso motivou os setores da sociedade a preservar o local onde o rio nasce, as nascentes do rio. Paralelaís, também, estava havendo muito desmatamento aqui na região, implantação de empreendimentos. no primeiro momento, houve uma criação de um parque estadual. E mais logo em seguida, com a mobilização, se criou um parque nacional, com aproximadamente 200 mil hectares. O parque está localizado aqui na região sul-sudoeste de Minas. A gente está aproximadamente a 320 quilômetros de Belo Horizonte. A sede do parque é em São Roque de Minas. e, além de sabrante, também os municípios de Vargem Bonita, um pedaço de Sacramento, Delfinópolis, São João Batista do Glória e Capitólio. Bem localizado próximo da divisa do estado com São Paulo, tem algumas influências de Mata Atlântica, mas ele está inserido dentro do bioma cerrado. O parque nacional é uma categoria de unidade de conservação que, pela lei atual do SNUC, ele deve ser de domínio público, então as propriedades rurais devem ser desapropriadas. Então houve vários anos de um processo de negociação, até que, por fim, se conseguiu a regulação fundiária do chapadão na canastra, com em torno de 71 mil hectares. E a gestão se consolidou, ela se construiu basicamente nesse chapadão. Aqui nós conhecíamos como Chapadão, o Chapadão estava em cima da Serra da Canastra, né? Tinha aqui muitas propriedades rurais, mas eram propriedades temporárias, porque todos tinham outras fazendas lá embaixo, e lá, na época da seca, lá seca demais, e aqui está verde. Então, eles traziam o gado para cá e passavam a tirar o leite e fazer o queijo aqui. A maioria pensa que isso aqui era mata, sabe, que foi desmatado, entendeu? Depois que a gente vai explicando, que eles vão conscientizando que nunca foi mata. Sempre foi os campos de altitude, né? E vegetação rasteira e os campos supérsicos. O cerrado não é uma paisagem única, né? Muitas vezes vem à mente das pessoas aquela savana, né? Com árvores, arbustos, mas ele é bem mais diverso. A gente tem os três tipos de fisionomias básicas, né? O cerrado campestre, que são os campos limpos, campos sujos e campos supérsicos. Descampados, né? Que basicamente são gramíneas e ervas com arbusto ou outro, né? Além disso, nós temos o cerrado savana, que aí sim é o cerrado típico, né? Que é com arbustos e árvores também aqui e ali. E temos o cerrado também florestal, né? Um pouco menos, que aí realmente lembra um pouco mais uma mata, uma mata um pouco mais seca, um pouco mais baixa, né? Mas que as copas das aves fecham, né? Então forma um cerrado florestal. O campo, por exemplo, né? O pessoal às vezes acha que é pobre em espécies, mas um campo nativo aqui na área da canastra, ele tem mais espécies do que uma floresta do norte da Europa. Muitas das nascentes dos principais rios brasileiros, como São Francisco, Guaraguaia, Tocantins, nascem na área do cerrado, do bioma cerrado. Tem uma probabilidade menor, mas por ele estar nas áreas de Chapadas, é onde nascem as águas que vão formar todas essas grandes bacias que vão para outros biomas, como a Mata Atlântica, como a Floresta Amazônica. Canastra é o que veio primeiro, né? De tudo, né? Uma coisa da natureza, né? Você olha a serra de longe, ela tem o formato dessas canastras, que eles colocavam no lombo de mulas, né? E eles faziam com esse couro, faziam um recipiente. Um recipiente, de um lado é a madeira e o couro envolvia o fundo, as laterais e a tampa. É onde que eles levavam as mercadorias para vender. E isso aí, desde que meus bisavô já falavam canastra, acabou. E esse canastra aí foi o começo de tudo, a serra da canastra. A maioria chega lá embaixo, vê só a montanha e fala, não, subiu, aquilo ali é pequenininho, né? Chega aqui em cima e vê que é infinito, cara, é muito grande. Só fala para eles, vamos levar lanche que não vai demorar para voltar. Eu sei que vai fruir o passeio. Trago as pessoas, principalmente fotógrafos e, principalmente, fotógrafos estrangeiros. Porque eles querem conhecer as espécies animais, principalmente, que vivem aqui no parque e que não existem em outros lugares do mundo. Se você passa a ter experiências naquele lugar, isso adquire um novo sentido para você. E aí você passa a ser mais um agente de preservação e mais uma pessoa interessada em manter isso tudo aqui existindo, né? Manter tudo isso aqui preservado. O turismo é um grande aliado na conservação, o ecoturismo, né? A gente tem muito essa ideia de, para proteger, para entender a importância de proteger, tem que conhecer. E quando o turista vem aqui e ele vê a espécie na natureza, isso cai a ficha da preservação de áreas naturais, manter essa preservação. Ela é super importante para as pessoas valorizarem o que a gente hoje tem, infelizmente, muito pouco no Brasil, que são essas áreas preservadas, intactas. A gente acredita que essa valorização das pessoas possa fazer com que elas queiram preservar toda essa área, né? É um dos lugares onde abriga essas espécies do cerrado que estão super ameaçadas. Algumas talvez possam deixar, como dizem as pesquisas, de existir daqui a 30 anos. Eu fico imaginando se as gerações do futuro chegar aqui e ver uma foto do lobo-guará e dizer assim, essa espécie, ela existiu aqui, que foi um habitat do pato-mergulhão e hoje não existe mais. O meu pensamento é que as nossas gerações do futuro possam assistir a esse cenário, vendo todas essas espécies permanecendo, dando continuidade. E para que isso aconteça, a natureza, ela dá, mas ela tem que estar preservada, ela tem que ter o respeito, né? Não é só as cachoeiras, não é só as belezas do lugar. Tem essa outra questão também de poder ver um animal solto na natureza. Como, por exemplo, o Tamanduá-Bandeira, que é um dos locais mais fáceis de avistar o Tamanduá-Bandeira, é na Canastro. O viado-campeiro, várias espécies de aves, a ema, o galito, várias espécies de gaviões de aves de rapina. O pato-mergulhão é uma espécie muito especial, muito especial. A gente tem por volta de 250 indivíduos na natureza só, mais ou menos 150 na região da Canastra. O Parque Nacional da Serra da Canastra tem uma responsabilidade com uma espécie, que é o pato-mergulhão, que é imensa. É uma ave que é o nosso símbolo, né? É a nossa marca do Parque da Canastra e também é considerada uma das aves aquáticas mais raras do mundo. Uma ave bem icônica, um bioindicador de águas limpas, de mata ciliar preservada, né? Até uma satisfação para a gente ter essa espécie aqui, porque a presença dela mostra que a preservação aqui está num bom grau, né? A gente está conseguindo ter aí uma efetividade na preservação do ecossistema. O Parque Nacional da Serra da Canastra que leva a todos esses atrativos, o pessoal já costuma ficar encantado, né? Consegue ter o prazer e conhecer muito das fitofisionomias que a gente tem aqui só pelo passeio de carro, né? Uma coisa é estrada-parque, outra coisa é uma estrada no parque. Estrada-parque é um conceito de unidade de conservação que não existe no Brasil. Então o que nós temos aqui é uma estrada atravessando o Chapadão da Canastra, com aproximadamente 70 quilômetros, tem as secundárias que vão para os atrativos, né? E que as pessoas passam por ela dentro de um parque nacional. É nessa estrada que estão as quatro portarias do parque. Elas são enumeradas de 1 a 4. A Portaria 1, localizada a 7 quilômetros da cidade de São Roque de Minas, é a mais procurada para conhecer o Chapadão. É onde fica também o Centro de Visitantes. O CV possui uma boa estrutura para recepção em algumas exposições. Entre elas, uma exposição fotográfica que chama bastante atenção. Essa exposição foi pensada para ser uma exposição itinerante. E depois disso, a gente fez a doação da exposição aqui para o Parque Nacional, porque nós acreditamos que o lugar original, o lugar de direito onde essa exposição deve permanecer, é justamente aqui no Parque Nacional, onde ela foi pensada e produzida. A característica dos bichos do Cerrado é que eles são discretos, né? Eles não estão, assim, à vista qualquer hora que a gente visite o parque. Então, acontece muito de você visitar o parque e não ter oportunidade de ver os bichos de perto ou de saber tudo que existe aqui. Então, um dos objetivos da exposição foi justamente esse. E que quando você consegue fazer um registro satisfatório, e esse registro serve para encantar as pessoas, para sensibilizar as pessoas para a importância da conservação da natureza, a importância de manter uma área como esse Parque Nacional, isso é, sem dúvida, a maior realização que a gente busca. Ao lado do Centro de Visitantes tem início a Trilha do Cerrado. Uma trilha interpretativa com sinalizações educativas que descrevem as características do bioma e suas espécies. é uma ótima forma de conhecer mais e se ambientar com tudo que o parque tem a oferecer. Pelo caminho encontramos ainda um mirante com um belo visual para a cidade de São Roque de Minas. e com mais alguns minutos de caminhada chegamos numa pequena queda d'água e um poço para se refrescar. Agora nos sentimos prontos para seguirmos estrada e conhecermos a nascente histórica do Rio São Francisco. O Rio São Francisco Tem um simbolismo muito grande envolto naquele ambiente ali, as pessoas que vêm conhecer, elas vêm por diversas motivações. Ela não tem um olho d'água específico, é uma bacia de decantação onde começa mesmo ali o Rio São Francisco. Até que recentemente se descobriu que geograficamente tem uma outra nascente que ela estaria um pouco mais distante dentro da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. E aí a gente agora trata aqui como a nascente histórica, a nascente principal, vamos dizer assim, em termos de importância cultural, simbólica, até de preservação também, porque ela está 100% preservada. O nome de Rio São Francisco, ele foi dado lá na Foz. Quando os primeiros navegadores chegaram lá que deram o nome de Rio São Francisco. Forçados anos foram explorando e subindo o rio e até que chegou aqui já com esse nome. O próximo atrativo é o Curral de Pedras. É aqui que temos a oportunidade de entender alguns eventos que aconteceram na região. É um vestígio da ocupação humana anterior, a criação do parque. São currais que são feitos com uma técnica que a gente chama de junta seca, que é só empilhando pedras. E eles serviam como pouso, eles paravam aqui, soltavam as mulas ali durante a noite para elas poderem pastar e tal, beber água, e seguiam viagem no dia seguinte. Todos esses produtos que não tinham no interior do Brasil eram transportados em tropas de mula. No segundo momento, com a ocupação do território e a criação de gado de leite, esses currais eram utilizados como apoio também para cercar o gado, para juntar o gado. Tem um muro de pedra aí que não tinha como, não tinha máquina, não existia. Então, às vezes, eles puxavam as pedras, esmarravam o couro cru, e ali esmarravam o tronco nele e os bois iam puxando com as pedras dentro. Tinha uma galhada em Y, põe o couro ali e puxava as pedras, mas tem pedra aí que pesa 50, 70 quilos. Será que eram escravos, né? E esses fazendeiros nessa época aqui, eles ficavam, vamos falar, rusticamente falando, morando em umas, nem não era casa, era uma ruína, sabe? Outros até em barracos, né? Eram como só ali, fazia queijo, dormia e tal. Então, a água tinha com fartura, né? Tudo buscado na lata, né? Era uma outra complementação da renda lá de baixo, vamos falar assim. O que eles falaram é assim. A garagem de pedra está bem próxima à estrada também. Não tem que desviar muito, né, da estrada principal. É um local que tem um mirante das vistas mais impressionantes que a gente tem aqui. Lá era propriedade de um senhor que era, vamos falar, o senhor feudal dessa área, que era os Cândido. Então, a fazenda dele, a sede, é embaixo, não é em cima da sede, é embaixo, lá embaixo, num lugar chamado Vale dos Cândidos. E como eles queriam ter acesso aqui, aí eles fizeram essa estrada aqui que nós estamos andando nela. E pra eles lá é muito longe, pra ir pra outra cidade. Então, lá era tipo uma garagem para atalho. E ali dentro ficavam os veículos. Aí deixavam os cavalos lá e pegavam os veículos. Descia por essa estrada e ia pra São Roque, aí ganhava... Ou então ia pro lado da vila distrital de São João Batista, né? Como era feita de pedra, então virou outro ícone lá, garagem de pedras. Seguimos em direção aos atrativos Rasga Canga e Alto dos Rolinhos. A primeira atrativa é a Rasga Canga. Tem uma área de estacionamento, tem uma trilha relativamente curta, mas está bem mantida. São duas cachoeiras que tem lá, uma do lado da outra. Dá pra fazer em uma hora, uma hora e meia e conhecer. E o outro atrativo é a parte alta dos Rolinhos, que são piscinas naturais. É um lugar que é muito legal porque é possível avistar um grande número de peixes. É uma água muito transparente. Na Portaria 3, a mais próxima da cidade de Sacramento, existe o atrativo Ruínas da Fazenda Zagaia. Encontramos um mirante com um visual para um dos lados mais preservados do parque. Já a parte das ruínas, o que gostamos mesmo foi de conhecer a lenda que corre pela região. A Zagaia é uma fazenda que tem uma história bem interessante, que era um lugar de pouso, de viajantes. Tinha um senhor lá que tinha lá a casa, né? No quarto onde o tropeiro dono da boiada dormia, ele montou uma arma. Era um tronco de madeira incrustado por lanços do outro como ele puxava. Ela não acorda, né? E ela ia lá tapada com tipo um pano para o quarto para não ver. Mas era em cima da cama do tropeiro. Quando ele dormecia lá, ele soltava aquela toa de mareira da pessoa. Aí ele ficava com dinheiro, roubado, roubava tudo. Até que um dia lá, ele tinha uma senhora lá, uma... Essa senhora era meio escrava, né? Gostava de fumar, né? Aí foi um tropeiro lá, ofereceu um pedaço de fumo de roupa para ela, né? E ela ficou muito grata, né? Porque ninguém tinha feito isso para ela. Aí ela pegou e chamou ele em particular. Ela falou assim, ó, isso acontece aqui. Aí o que ele fez? Ele simulou lá que deitou, pôs fazendo um volume de pessoa, né? E aí ficou com um canto lá, com uma reatória, desceu lá. Aí ele pegou o cara, marrou ele, chamou a polícia, mas não achou ele, porque ele escapoureu e sumiu, que até hoje virou lenda. Nem sabe o que aconteceu. Fomos conhecer uma cachoeira incrível, entocada nas fendas dos vales da Serra da Canastra. A Cachoeira do Fundão. O acesso não é dos mais fáceis, mas vale o esforço. São seis quilômetros de caminhada só de ida, do ponto onde fica o carro. A chegada é surpreendente. Avistamos uma água cristalina em alto volume, caindo de uma altura de aproximadamente 40 metros. A Cachoeira do Fundão. Forma ainda um poço bem grande, perfeito para o banho. E uma pequena gruta atrás da queda. A Cachoeira do Fundão. Tomei, por favor, paraval. Tomei, por favor. E uma pequena gruta atrás da terra. Tomei, por favor. Tomei, por favor, perfeito para a gente. Com certeza é um atrativo para passar o dia todo em contato com tudo isso que a natureza da canastra pode oferecer. Era hora de conhecer o principal cartão postal do parque, com 186 metros de queda livre, a maior queda do rio São Francisco. A casca danta é o nome de uma árvore que ocorre aqui na região e que tem propriedades medicinais, propriedades cicatrizantes. E que as antas gostavam de esfregar as costas na casca dela para poder ajudar nesse processo de cicatrização. Hoje em dia a gente não tem mais anta aqui na região e o nome da cachoeira muito provavelmente deve ter vindo dessa associação com essa árvore. O paredão, por onde ela cai, é cerca de 350 a 400 metros. Lá de cima do paredão tem mais umas duas antes da casca danta mesmo. No rio São Francisco é a maior queda que a gente tem aqui. A cachoeira casca danta pode ser acessada de duas formas. A primeira, pela parte alta, em um desvio de aproximadamente 7 quilômetros da estrada principal que corta o parque. Ali o visitante encontra estacionamento, banheiros e as piscinas naturais das águas cristalinas do rio São Francisco. É onde também se tem a maior chance de avistar o pato mergulhão, pois um simpático casal escolheu essas águas para fazer o seu ninho. Dali saem também duas trilhas, uma para o mirante onde se avista o poço da cachoeira e outra que desce até a parte baixa do parque. A trilha para a parte baixa leva em torno de três horas, já que percorre uma distância de 3,5 km só de ida em terreno acidentado, contornando o paredão da chapada. A segunda forma de conhecer a casca danta é pela parte baixa do parque. Esse acesso é feito pelo distrito de São José do Barreiro, onde fica a portaria 4. Ali existem também estruturas de estacionamento e banheiros, e uma lanchonete aos finais de semana. Você também pode fazer a trilha para conhecer a parte alta da casca danta e suas piscinas, sem precisar dar a volta toda no parque. Ainda precisávamos saber mais sobre um assunto bastante controverso que envolve o cerrado e todo aquele ambiente. O fogo. O cerrado tem uma relação evolutiva com o fogo. O cerrado é o que ele é hoje, porque ele foi moldado por inúmeros fatores de solo, de pluviosidade e da ocorrência de fogo. Isso não significa que é qualquer fogo, em qualquer época do ano, ou com qualquer intensidade ou frequência. Algumas espécies têm essa necessidade do distúrbio térmico do fogo para florescer e frutificar. Quando o capim vai crescendo e não tem o fogo para consumir, ele vai abafando as outras espécies mais herbáceas, as ervinhas, que não conseguem romper aquela camada de capim seco. Mas isso não é assim genérico e para todas as fisionomias do cerrado. A gente tem fisionomias do cerrado que têm essa relação íntima com o fogo, como as áreas mais campestres, mais abertas, e a gente tem as áreas florestais que não têm essa relação com o fogo. O fogo no cerrado acontece muito, por exemplo, no período chuvoso, com as chuvas, tem raio, cai, ocorre uma ignição, mas logo em seguida vem a chuva e apaga. Então o fogo acontece em uma época mais favorável, em que ele é um fogo que causa menos impacto, é um fogo mais fraco, a vegetação tem uma certa umidade. O ruim do fogo no cerrado é o fogo que acontece no período seco, e principalmente quando está há muitos anos sem queimar. Quando vem um fogo, na verdade, ele vira incêndio. A gente diferencia, em primeiro lugar, fogo do incêndio. O fogo é um elemento, que é uma reação química, que libera calor no formato de chama. Incêndio é esse fogo descontrolado. O fogo foi o vilão por décadas, tanto na gestão ambiental brasileira quanto fora do país também. E aí a gente tinha essa política de fogo zero. A gente foi muito bem sucedido em alguns momentos, e a gente não deixou o fogo entrar. E aí quando ele entrava, você tinha um acúmulo de combustível, de matéria vegetal seca, muito grande. Quando as pessoas ocupavam a área do Chapadão, ali do parque, e faziam esse manejo tradicional do gado com o fogo, a gente não tinha esses grandes incêndios. E aí o manejo integrado do fogo, ele vem nessa perspectiva de unir, que é técnico, com as pesquisas científicas e o cultural. O fazendeiro A queimava a propriedade dele, mas o B, o C, o D, que é os vizinhos, deixava para queimar no outro ano. Então é que sempre estava verde, sempre você viaja sempre viva, sempre florida. Eles estão aprendendo lá com os bisavôs. Após a passagem de um fogo mais brando, dessas queimas controladas, ou das queimas prescritas que a gente utiliza aqui, o Cerrado Vivo no Jardim. Espécies que você nem imaginava que estavam lá, elas florescem e florescem maciçamente, e vira aquela coisa maravilhosa. E aí junto com a floração, você tem a polinização, que atrai os insetos, aí você tem a frutificação, que vai atrair herbívoros. Então você tem todo um ciclo de vida associado à passagem do fogo. E o parque tem uma importância para a sociedade brasileira, que eu não sei se as pessoas conseguem entender isso. A gente tem aqui os maiores resquícios de campo limpo preservados do Cerrado. E o campo limpo, ele é uma vegetação muito fácil de ser transformada em braquiária. Diferente de você tirar uma floresta e plantar um capim braquiária. Isso é mais fácil de ver visualmente, detectar por satélite. E a gente tem então aqui na canassa essas grandes extensões de campos limpos preservados, e com a presença de um monte de espécies que a gente não vê facilmente em outros lugares. O Cerrado está desaparecendo sem ser conhecido. A maioria das pessoas não sabem o que é o Cerrado. As pessoas próprias que moram no Cerrado, às vezes nasceu na região do Cerrado, viveu a vida inteira na região do Cerrado, e não conhece o Cerrado. Não fosse o fato disso daqui ser uma área de parque nacional, ela simplesmente não existiria hoje. Basta a gente olhar como está o entorno do parque. É soja, é cana, é pinos, é batata. A gente percebe que o parque virou uma ilha. Então é muito importante buscar um caminho da compatibilização, da conciliação entre preservação de um lado e produção agropecuária do outro. Porque é a hora que começa a faltar água, começa a faltar chuva, a degradação do solo, a polinização, que é importante para as lavouras. É possível sim, claro, ter agropecuária, a gente precisa dela, a sociedade precisa de alimentos, só que a gente tem que buscar essa produção sustentável. Somente a educação, somente o conhecimento pode levar um ser humano a ser uma pessoa capaz de se respeitar, de respeitar a mãe natureza e respeitar o semelhante dele também. Porque a natureza é ela que nos doa tudo que nós precisamos para viver. Seria muito importante todo um ser humano entender essa causa. que nós podemos tomar que nós temos que transformar com todos os sábios e fazer o mesmo tempo. Então, o nosso espírito é muito importante ajudar você a gente terá uma mulher que nós podemos fazer A canastra é linda, né? Ela é fascinante por diversos motivos, né? E quem puder passar por aqui, tiver essa oportunidade, vem que vai conhecer um ambiente diferente de quase tudo que já conhece, né? É uma riqueza infinita, né? Porque você pode vir aqui um ano inteiro seguidamente, você nunca vai ter um dia que vai ser igual ao dia de homem. Tenho convicção que nós temos que conservar. Nós temos que fazer pra nós e pras futuras gerações, porque se não consertar agora, o mundo vai virar uma bola, como diz uma bola de fogo. Esse compromisso ético que nós devemos ter com as espécies que compartilham conosco o planeta. O ser humano precisa se reconectar com a natureza, precisa se reconectar com o ambiente selvagem. A gente perdeu um pouco isso. A gente precisa resgatar isso. E os parques nacionais é um dos locais que proporcionam essa oportunidade de fazer esse resgate. É você sentir. É você aguçar todos os seus sentidos, entendeu? É você ouvir tudo que está à sua volta. Silenciar, para que você possa escutar a natureza, a cantiga, a melodia, a orquestra. É você enxergar além das fronteiras da ignorância. Você vir aqui, você vai sentir o que é a emoção de conhecer a canastra, né? As belezas naturais que tem aqui. É um sonho, né? Eu emociono um pouco. E o Fábio Paca é uma paixão que eu tenho. E o Fábio Paca é uma paixão que eu tenho.